Tem ventilador e o que pra gente no Armazém Paraíba hoje, acabou? Hoje tem coisa boa, hoje tem coisa boa pra quem tá com calor. Bota um murrinho assim, é aqui ó. Ah, toque demais a caneca, viu? Gostei de bota. Mas, ó, hoje tem novidade pra você que tá passando calor em casa. Eu trouxe duas promoções top de linha. E uma já tá na tela aí, ó, o ventilador. Olha aí. Esse é de 50 centímetros, 6 pais. Ei, é de coluna, é quase da altura do vaqueiro, viu? Por 10 de 14,90. Vou mandar Júlio comprar um desse, viu? Tá precisando lá. Esse é bom demais. E essa é a oferta válida? Quer que tem mais? Tem, tem mais coisa boa. Tem ar-condicionado de 9 mil BTU. Esse é bom demais. Esse é o sonho de Miguel lá de casa. Eu digo, calma, meu filho, papai tem que trabalhar mais. 10 de 149,90, 9 mil BTUs. Top, oferta válida em todas as nossas lojas. Inclusive no nosso site, que quem vai falar o site é ela. Lembrando que o Armazém Paraíba é o armazempb.com.br. Colocar o seu celular na tela aqui, ó, do QR Code. Que a gente já... Isso mesmo, Jássio. Ó, Jássio, lembrar que temos duas lojas. Uma a mais de WR 230. O nosso amigo Enio Freitas está lá esperando por você com toda a equipe. E uma lá em Manaíra. O Arsio está com toda a equipe também esperando por você. Corre em uma das nossas lojas e aproveita e chama na bota. É isso? Seja forte e corajoso, cowboy. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.